Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio aqui da nossa série desafios gurizada E o desafio que vocês tem me pedindo bastante é pra mim ganhar uma partida de crossbow no free for all Uns pediram pra mim jogar de crossbow, então eu vou fazer o desafio de tentar ganhar no free for all Que na minha humilde opinião é impossível, eu acabei de gravar a série do Random Class, se você não viu, postei hoje de manhã aí Tô em seguida aqui pra gravar aqui o desafio, então bora lá tentar aí o desafio galera Eu ainda nem tenho as coisas liberadas, esse negócio aqui é muito bom Esse virote triplo ajuda a matar, mas como eu não tenho vai foder a gameplay Vou botar aqui reflex, eu não tenho nada liberado galera, eu quase não joguei de crossbow Vamos colocar aqui essa coisa aqui O que que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar os perks né cara, já que não dá pra nós colocar quase nada Linhadura, obstinação, oportunista, acho que pega munição do chão Aqui, vamos colocar também condicionamento máximo, não vai dar pra nós colocar condicionamento máximo meu garoto Então vamos tirar aqui, vamos colocar a balsa em bet pra dar uma ajuda pra nós Só mexer nos meus streaks aqui também, vou colocar o AV e passar a alivante de resposta Eu não vou ganhar galera, se eu matar um já vou ficar feliz pra caralho, porque a mira é horrível de crossbow Então bora lá, vou dar um corte, vou procurar a partida aqui Quando eu achar, eu volto beleza, aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa hijacked, cara, vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui O desafio não vai ser ganhar galera, o desafio vai ser não ficar negativo na série aqui Mas vamos embora, ver o que a gente consegue arrumar aqui Como eu falei, minha mira é horrível galera, horrível de crossbow, cara O desafio vai ser tentar não ficar negativo meu garoto Cadê os caras, velho? Não tem ninguém aqui Vamos na calma Se eu matar um, eu já vou estar feliz pra caramba Mete a carosca, filho Não meteu a carosca Vamos com calma, cara, eu quero matar um, velho Ganhar de crossbow, cara, é impossível, velho Eu não sei jogar de crossbow Tem um cara aqui, ó Se nós pegarmos... Opa Opa Opa, na sorte que eu vi aquela parada ali Filha da mãe me matou Ó o cara aqui Não, matei Não matei nada, ele me matou Opa, ó o cara lá Ah não, vem, vem, vem aqui, cara Toma, toma Matei um Boa, moleque Já tô feliz, matei um Um barra dois Matei um Tô felizão já Vamos recarregar aqui na sabedoria Ó o cara lá Minha bossa em bat quase matou ele Nossa Não, eu não matei não Ai meu Deus Ah, velho Deu hitmark, cara Salvei pro Felipe que é inscrito Se eu não me engano é de Portugal, velho Deu join aí em nós Mas vamos lá Um barra três, cara Um barra três Vamos tentar matar mais um aqui Cadê os caras Vamos ver se tem vagabundo A gente tem que pegar o cara de frente, velho De frente Ai é sucessagem, moleque Ah, cara Minha mira é muito ruim com isso aqui, velho Vai, estoura nele Uh, direct impact Chupa Três barra dois Bora lá Quer dizer, dois barra três Ah, errei Ah, errei Errei Vamos pegar esse cara, velho Ele vai parar pra mirar Com certeza que ele vai parar pra mirar Com certeza que ele vai parar pra mirar E o Nuban botou Claymore Botou Claymore Os caras dessa sala não são tão bons, velho Mas de crossbow aqui é muito difícil, velho Muito difícil mesmo Nossa, velho Essa é Nossa, não pega Nossa, velho Não pegou esse tiro aí Não pega mais nenhum, cara É que a crossbow também Ela tem, sei lá As balas saem diferente dela, cara Que merda Eu vou ficar negativo Ó, não pegou esse, cara Meu Deus, velho Agora pegou Aí mais um Tamo três barra seis Tá bom Vamos lá Eu tinha que ter liberado as paradas pra crossbow, cara Aí Aí ia ficar delicinha Nossa, não pegou Para de correr, viado Para de correr, viado Olha, cara Não conseguiu acertar o tiro de perto, velho Como que eu quero matar alguém assim, velho Sai daqui Ah, morre Chupa aí, cara A melhor coisa que eu fiz Era balcibet, cara Botar balcibet aqui Ai, matei 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 mais um Bora lá, velho Não dá pra ganhar Ai, tem um cara aqui Ah, nato varado Filha da mãe Eu respalbo gado, cara Matei mais um Não, matei mais um, não Olha Nossa, velho Tô matando bem, cara Tô seis barra dez Seis barra dez, moleque Esse cara vem aqui, ó Cadê ele O cara lá Peguei mais um de longe agora Chupa Vamos lá Tô melhorando Tô melhorando Sete barra onze É o cara lá Ai Primeiro tá muito ruim Pegou, pegou Não pegou, não pegou Não pegou O cara vai tá aqui, ó O cara tá aqui que eu tô ligado Ó o cara lá Campeirando Não deu tempo de atirar, velho Os caras não são bons, cara Eu sou muito ruim com a crossbow Dá pra ganhar fácil Se eu soubesse jogar de crossbow E matei esse cara Matei mais um Toma aí, velho Toma aí, cara Cadê o cara, velho? Olha o cara lá Nossa, peguei mais um Ó, tô pegando a manha Tô pegando a manha Da cross... Da cross... Tô pegando a manha Da crossbow aqui Vamos lá A gente já tá nove barra treze Se nós terminar positivo Vai ser um milagre Ah, me matou Ó o cara lá em cima Errei 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 Três tiros pra matar o cara Ele tá passando as motos na rua Ela dando uns barulheiros lá Vamos lá, cara Vamos com calma, velho Ó esse cara aqui de costa Ó esse cara de costa Já tomou na bundinha Na bundinha Tomou na bundinha Vamos lá matar mais aquele cara lá Agora, meu Deus do meu, ainda tá muito ruim Cadê o cara, velho? Acho que eu tinha que botar Na sensibilidade mais baixa aqui Ai, errei Vamos lá, preciso de munição Preciso de munição Aí, peguei mais três munição aqui Cadê os caras? Opa, tem um cara atrás Não peguei Vamos pegar ele nas costas Ai, matei Não Matei, matei, matei Boa Boa, vamos lá Vamos lá Ó o cara aqui, ele passou correndo Vai, vai, rápido, rápido, rápido Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ele entrou aqui Ele entrou aqui, velho Ele entrou aqui Vamos pegar ele de costa A gente tá com onze kill Ele tá aqui em cima Mas fica paradinho, filho 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 Morre, morre Boa Matei mais um Boa, moleque A gente tá doze barra dezesseis Eu sabia que não ia dar pra ganhar Mas eu tô melhor do que eu pensei, cara Morre Boa Boa, moleque Boa, moleque Matei Matei, cara Cara, eu tô muito cagado, velho Tô muito cagado, velho Tô muito cagado, velho Tô muito cagado, velho Ah, o cara roubou minha kill, velho Não Não Não, esse cara é muito ruim Esse cara é muito ruim, moleque Pô, cara lá Matei Boa Vamos lá Vamos lá Eu quero ficar positivo Ficar positivo Ai, meu Deus Meu Deus, será que Merda Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favorito Pra ajudar na divulgação Do vídeo e do canal Deixa um comentário O que vocês acharam dessa partida Que eu matei pra caralho De crossbow, tô melhor do que eu pensava, moleque Não deu pra ganhar Mas, gente, ficou 17 Barra 23, moleque Então, no mais, era isso Curizada Vou me despedindo por aqui Fiquem com a final kill do cara aí Infelizmente, não foi dessa vez Que eu consegui ganhar de crossbow Mandem mais desafios aí nos comentários Beleza E, no mais, era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau